E aí galera, beleza mano? GQ aqui trazendo mais um vídeo aí de mais Summer Car, meu parça. E hoje é o dia em que eu vou, mano, levar um pouco das nossas coisas aqui pro meu novo apartamento, tá ligado? Pra quem não sabe, esse apartamento ele se localiza na cidade, mais ou menos de frente com a igreja que tem lá, tá ligado? Então assim, é na cidade, é perto de tudo, mano, então vai ficar muito mais acessível pra nós. E também tem algumas novidades aí, eu não sei se é um chalé ou digamos assim uma discoteca igual o Ronaldinho DH falou, mas eu vou mostrar pra vocês também nesse vídeo aqui, tá ligado? Eu queria, mano, me mudar de Satsuma, porém esse carro tá apresentando muitos problemas, velho. Eu nunca consegui montar esse carro com uma assertividade, tá ligado? Sempre que eu montava, ficava faltando alguma regulagem, ficava faltando alguma coisa e o meu Satsuma quebrava. E agora não é diferente, mano. É muito difícil eu ter esse Satsuma todo perfeito, tá ligado, mano? É osso, mano. Então, tô aqui com a minha vanzinha, ela vai quebrar o galho hoje. E eu já tô colocando aqui algumas coisas que eu vou ter que levar pra minha nova casa. Esse aqui é um pistão, galera, mas é o pistão da sorte, tá ligado? Toda vez que eu tô com esse pistão da sorte aí, eu não morro, velho. Aqui, ó, eu não vou levar nada porque o meu Satsuma vai ficar aqui em casa, já que ele tá quebrado. Vou levar aqui a minha vanzinha. Nem vou levar a motinha, tá ligado? E também vou levar algumas coisas aqui, ó, vamos ver. Essa bola eu não vou usar. Deixa eu ver se tem o meu cofre ainda, velho. Será que o mod tá atualizado ainda? Isso aí, tá atualizado, parça. Até minha arma tá aqui, velho. Só que tá sem bala, né? Não adianta nada uma arma sem bala, filho. Deixa eu colocar a arma no cofre, ó. Pra não fazer nenhuma cagada, né, galera? Vamos fechar. Só que, mano... Ah, mano, eu acho que o cofre não vai poder ir, galera. Agora que eu parei pra pensar, mano. O cofre, ele não entra na vanzinha, parça. Então ele vai ter que ficar aí, mano. Vamos ver aqui, ó. Suprimentos. Comida aqui, no caso. Eu não vou levar nada porque... Isso daí, já que a cidade lá na... A lojinha do Teimão é do lado da casa. Eu compro lá. A única coisa que eu fiz foi comprar... É, foi levar a cerveja que tinha aqui em casa. Porque é uma das coisas que o Teimão não coloca na sacolinha. E isso me irrita um pouco, galera. Eu odeio ficar pegando, tá ligado? Então eu vou levar aqui o meu lampiãozinho também. Vai que acaba a minha energia lá na casa, né? Eu não sei nem se já tem energia instalada lá. Não sei. Nem sei, parça. Vamos ver. Daqui a gente não precisa de mais nada. Vou levar o meu balde também, né, mano? Pra gente poder tomar um banho. Vai que, né, mano? Nunca se sabe. Acho que eu vou levar até esse balde cheio, mano. Não tô nem querendo causar, tá ligado? Mas... Vou levar ele cheio aqui. Vai que não tem água também, né, tio? Beleza? E a gente coloca aqui na vanzinha o nosso balde com água cheio, filho. Vamos lá. A gente tem que pegar a nossa colher agora de tomar banho, né, mano? É que a gente toma banho de colher mesmo. Pra que chuveiro. Se não for pra tomar banho de colher, não é nem toma, filho. Ó lá. Beleza, manos, ó. Esse daqui é o nosso kitzinho de sobrevivência aí. Pra nova casa, tá ligado? É uma coisa bem basicona aí, já que a gente não vai levar quase nada da casa, tá ligado? Roupa, essas paradas. Não tem como. Peças aqui que estão na garagem, que no caso é de modificação do Satsuma. Eu não vou levar nada também, galera, justamente porque o meu Satsuma não vai, já que ele tá quebrado, tá ligado? Não faz muito sentido eu levar as peças dele, sendo que o Satsuma tá quebrado, mano. Tá impossibilitado de andar, então nem vou perder meu tempo. Então a cafeteira não dá pra levar. Vou levar uns fogos aqui pra gente poder comemorar, tá ligado? Ah, e também, velho, o sofazão, mano. Não pode faltar, tá ligado? Vou pegar o sofazão aqui. Porque no último vídeo eu falei pra vocês sobre esse apartamento, porém eu não mostrei a parte interna dele. Eu mesmo não entrei dentro da casa, tá ligado? Então eu não sei se vai ter uma cama, não sei se vai ter sofá lá dentro, mano. Mano, eu jurava que isso ia bugar, velho. Ih, mas não tá fechando, tchau. Essa caixa de cerveja, será? Não, meu Deus. Fechou, galera. Vou pegar a caixa de cerveja aqui, mano. Ô, caramba. Eita! Já pulei em cima da vanzinha aqui e nem vi, mano. Vambora, então, ó. Vamos entrar na vanzinha aqui. Partiu pra cidade. Mas antes a gente tem que dar uma paradinha no tema, ó. Vamos lá, filho. Aí, moleque. Dessa vez, ó. Cheguei na cidade sem bater a minha van e também sem morrer, né, fio? Obviamente, mano. Tô pilotando aqui, então significa que eu tô vivo. Vamos aqui parar, então, ó. Pra fazer as nossas compras. Uma dica, velho. Sempre se esconda, parça. Porque você já sabe o que acontece se você ficar ali dando a cara a tapa, fio. Os caras vão meter o carro no meio da sua van, no meio do seu satsuma. Os caras não estão nem aí, tá ligado? A intenção deles é só tirar a sua vida. Então, parça, vamos aqui, ó. Pegar bastante batata, bastante comida, ó. Não precisa ficar se importando muito com a conta, não, fio, ó. Tão vendo que ali a gente tá cheio da grana, né, ó. Vamos aqui colocar na vanzinha. Gosto bastante dessa sacolinha. Imagina se a gente tivesse que pegar item por item, velho. Já não basta a gente ter que pegar as caixas de cerveja, tá ligado? Vamos ver. Acho que não ficou mais nada aí, mano. Então, aquela compra básica, bem rapidona. A gente já sabe onde ficam as coisas. Chegou, clicou, pagou. Vambora, fio. Mostrar pra vocês onde que é o apartamento, ó. Bem simples o caminho. Eita, pê. Quase deixei a vanzinha morrer aqui. Sempre vai reto aqui, que é sempre mais perto, tá ligado? Já me perdi naquela curva ali embaixo, fio. Nossa senhora, mano. Eita, acho que eu já errei o caminho aqui, tia. É, falar a verdade, eu não sei se aqui é mais perto não, mano. Acho que por baixo é mais perto mesmo, galera. É que por baixo eu acho mais perigoso, tá ligado? Vou entrar aqui, dar uma setinha bem básica, né? Aquela setinha. E olha só, mano. A minha garagem aqui. Digamos assim que é a minha oficina mecânica, ó. Aqui dá pra levantar o meu carro, colocar no elevador. Pretendo trazer o Satsuma pra cá, pra levantar ele, pra tentar consertar os problemas que o Satsuma tem. Só que vai dar um trabalhão, né, tio? Vocês já estão ligados, né, mano? Vai ter que rebocar no caminhão. Deixa eu virar a vanzinha aqui. Pra ficar mais fácil eu descarregar as minhas coisas, ó. Vou dar uma rézinha agora. Tem que encostar bastante aqui na porta, galera. Vamos ver se eu trouxe a chave, né, mano? Vai que eu esqueci a chave aí. Puxar o freguimão. Vamos abrir a porta, mano. Ó lá. A porta abriu pelo menos, isso é um bom sinal, hein? Vamos aqui acender as luzes. Boa! Uma casa bem grande, ó. Quer dizer, uma casa pequena, né, mano? É pra uma pessoa só. Ó, telefone funcional. Aqui a minha televisão aqui. Não é 50 polegadas, mas... Dá pro gasto, né? Programação aí padrão. Minha cadeirinha aqui. A minha cozinha, velho. Sai água normal. Minha geladeira. Nossa, o negócio abriu na minha cara, velho. Vamos ver o que é mais aqui. Fogãozinho, basicão, ó. E uma apinha, parça. Caraca, tem três serviços aqui na cidade pra eu fazer? Opa, a gente já vai levantar uma grana. Vamos ver o que é aqui. Banheirão, galera, ó. Dá pra dar um mijão básico aqui. Mano, tomara que esse chuveiro funcione, cara. Nossa, galera. Só a torneira da pia que não funciona, mano. Mas, velho, já quebra o galho pra caramba, mano. Olha só. E aqui a minha cama, mano. Vamos ver se dá pra dormir. Dá pra dormir, velho. Mano, sensacional, galera. Sensacional. Então, aqui, ó. Vou descarregar as minhas coisas. Esse sofá, velho. Vou deixar ele aqui na garagem. Porque, como eu ainda não tinha visto o apartamento por dentro, mano. Eu achei que... Vai que, de repente, faltasse alguma mobília, tá ligado? Vai que não desse pra dormir na cama. Então, eu já trouxe aí mais por desencargo mesmo. Meu Kiu Ju aqui, ó. Deixar ele em cima da mesa. A cerveja, velho. Pior que eu não tenho um espaço... Pra colocar, tá ligado? Não tenho uma dispensa. Vou deixar ela aqui do lado mesmo, mano. Então, dá pra tomar banho. Tem iluminação. A parada aqui de tomar banho a gente não vai usar. Vou deixar aqui na vanzinha mesmo. Pegar o meu lampiãozinho aqui, né, mano. Nunca se sabe quando vai acabar a energia. Ou quando a conta vem se você não tem dinheiro pra pagar, mano. Uma iluminação a mais, né, filho? Luz de velas aí. Pegar aquele fogos maroto, ó. Ixi, eu não consigo tirar nenhum fogos aqui. Aê, mano. Vamos comemorar, hein. Aê, peraí, peraí, peraí. Aê. Nossa, aí sim, velho. Vamos aqui pegar a nossa sacola e já vou fechar a vanzinha, galera, ó. Beleza. Tem uma forma bem fácil, mano, de você poder descarregar as suas compras aí pra você que... É, não quer ter muito trabalho pra... Pra poder organizar as coisas, ó. Coloca aqui a sacolinha aqui dentro. Fecha a geladeira. E faça o seguinte, velho. Ó. Pronto. Tá tudo aqui dentro, ó. Organizadinho. Só o salgadinho que não era pra ficar aí dentro, mas... Já é. Pegar essa marmita e colocar ali dentro também, fi, ó. Salgadinho que a gente já come, já aumentou a sede pra caramba, ó. Caraca, mano. Isso aí, galera. Vamos apagar as luzes aí. Que a gente tem muito caminho pela frente ainda. Porque, mano, a gente tem que conhecer o chalé aqui ou uma discoteca. Sei lá, mano. Isso daí vocês vão me dizer, tá ligado? Vamos lá. E aqui, galera, ó. Basicamente pra você chegar lá. Depois que eu mostrar pra vocês. Se você quiser ver no seu jogo. Você tem que passar a cabana aqui do maluco lá do... Do doido do truco lá do 21. Sei lá, fi, ó. E é mais pra frente aqui, ó. Bem aonde muda aqui a textura da vegetação. Onde fica essa parte mais acidentada. Tentando morrer também, tá ligado? E é lá em cima, galera, ó. Um chalé perdido aqui no meio da floresta, velho. Cê é louco, tiozão. Vou fazer um vídeo, galera. Vindo aqui de noite, mano. Porque eu já ouvi algumas histórias já, mano. O negócio é novo, mas já tem várias histórias aí. Sobre esse lugar, parça. Falar pra vocês, mano. Já tô ficando até assustado, mano, ó. Imagina só o negócio aqui vazio no meio da floresta. Olha isso, ó. Ele é tudo de madeira, mano, ó. Tem os vidros aqui. Colulona central aqui, mano. Olha só. E essa parte de trás aqui, galera. Que eu não consegui entender muito bem o que que é, velho. Mas aí vai caber a vocês aí me falar, tá ligado? Mas eu acho que é. Acredito eu que seja uma discoteca também, galera. Tem vários bancos aqui. Tem um espaço amplo pra galera dançar. E aqui, o palco, mano, ó. Por isso que tem até esse degrauzinho aqui. Isso aqui parece bastante um palco, velho. Então, pode ser que futuramente tenhamos aí um bar mais personalizado, tá ligado? Um bar bem maior do que o do Temo, mano. Então, deixem aí nos comentários a opinião de vocês, tranquilo? E, mano, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo. Abraço pra vocês. É nóis. E falou!